Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo certinho. Na aula de hoje, a gente vai ver os primeiros conceitos sobre números racionais. Vamos lá? Para a gente poder conversar sobre o conjunto dos números racionais, veremos alguns conceitos sobre o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais, ele surgiu com a necessidade da contagem, de contar coisas, contar objetos. Então, surgiu lá com os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai até onde? Vai até o mais infinito. É representado pela letra N, começa, ele tem um início no 0, mas ele não tem fim, ele vai até o mais infinito. Depois dos números naturais, surgiram também os números inteiros, com a necessidade lá do comércio, de representar uma dívida, a necessidade de representar uma temperatura negativa. Então, surgiram também os números inteiros. A letra Z do conjunto dos números inteiros, ela vem da palavra alemã sal, significa números. E o conjunto dos números inteiros, a gente já trabalhou há pouco o conjunto dos números inteiros, né? Ele vai do menos infinito, então, ele não tem início, né? Ele surge lá no menos infinito e ele vai até o mais infinito. Então, ele não tem início e ele também não tem fim. A gente pode fazer também a representação geométrica desses conjuntos, como eu fiz na sala com vocês, né? O conjunto dos números naturais, então, pensem lá num balãozinho, quais números estariam lá dentro? 0, 1, 2, 3, até o mais infinito. O conjunto dos números inteiros, ele vem e abraça o conjunto dos números naturais. Ou seja, todos os números naturais, eles também são inteiros. Olha lá, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eles não estão dentro do conjunto dos números inteiros? Está, certo? Então, o conjunto dos números inteiros, ele vem e abraça o conjunto dos números naturais. Tranquilo? Muito bem. Agora, a gente entra, então, no conjunto dos números racionais. Porque vamos pensar assim, ó, entre o menos 4 e o menos 3, tem algum número? Tem um número aí decimal? Tem, né? Por exemplo, 3,5 menos 3,5 está aqui entre o menos 4 e o menos 3. Entre o 2 e o 3, tem mais números aqui dentro? Sim, ó, o 2,1, 2,2, 2,3. Tem infinitos números aqui dentro, certo? Então, surge o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. A letra Q vem da palavra do latim ratio. Ratio significa ratear, dividir, certo? E na divisão, o quociente, então, é representado pela letra Q. Por isso, o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. E ele também vai do menos infinito até o mais infinito. Só que, olha, entre os números, menos 3, menos 2, entre o menos 2 e o menos 1, nós temos outros infinitos números aqui dentro. A gente pode ter o menos 1,8, por exemplo, o menos 1,81, o menos 1,7, o menos 1,715. Então, tem infinitos números aqui dentro, ok? Olha, entre o 0 e o 1 também tem infinitos números. Entre o 3 e o 4 tem infinitos números. Então, entre dois números, sempre tem outros infinitos números, ok? Uma representação aí, ó. Então, nós podemos representar o conjunto dos números, os números, no conjunto dos números racionais, na forma de uma fração. Menos 3,5 é quanto? 3 dividido por 2, não é 1,5? Então, 3,5 é a mesma coisa que 1,5. Menos 3,5 é a mesma coisa que menos 1,5, certo? Mais um exemplo aí, ó. Entre 0 e 1, nós temos o número 0,5. Entre o 3 e o 4, nós temos o 3,2, por exemplo, entre outros vários que a gente tem, ok? E na representação geométrica, a gente pode fazer essa representação geométrica com o conjunto dos números racionais? Claro que podemos. Então, tem lá o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros veio e abraçou o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números racionais, percebam que nós temos lá, ó, números naturais, nós temos números inteiros e outros ainda. Então, o conjunto dos números racionais, ele abraça os dois conjuntos, certo? E vamos representar lá, ó, o menos 3,5 está aqui, o 0,5 está aqui, o 3,2 está aqui e outros infinitos números podem aparecer dentro desse conjunto, certo? Então, todo número que pode ser escrito como quociente de dois números inteiros em que o divisor é diferente de zero é um número racional. Em outras palavras, todo número que puder ser escrito na forma de uma fração, ou seja, uma divisão, é um número racional. Então, olha lá, o 0,5, não é a mesma coisa que 1,5? 1,5, a metade, não é a mesma coisa que 0,5? Então, o 0,5, ele pode ser escrito na forma de uma fração? Pode, então ele é um número racional, certo? O 3 décimos já é uma fração, né? E a outra representação do número racional é o número decimal, ó. Então, 3 décimos, como é que representa por um número decimal? 0,3. Tranquilo? Então, os números racionais, eles podem ser positivos, negativos, decimais, enfim, fracionários, tá? Então, toda fração é um número racional, ok? Mas se a professora fala assim, então, todo número racional é aquele número que pode ser escrito na forma de uma fração. Então, como é que o 3 é um número racional? 3 não é um número racional, porque não é uma fração, mas nós podemos representar o 3 na forma de uma fração. Como? Todo número natural, todo número inteiro, ou seja, que não aparece o denominador, o denominador é 1. Então, 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Não é 3 inteiros que eu tenho representado aqui? Aqui também são 3 inteiros, certo? Olha lá o número menos 10, é um número inteiro. Qual é o denominador do menos 10? Menos 10 sobre 1, tá? A gente não escreve o denominador quando ele é 1, mas ele está ali, tá? Não significa que não tem denominador, significa que a gente omitiu, que a gente não escreveu. Assim como eu não escrevo o sinal positivo, mas eu sei que isso aqui representa mais 3, eu também não escrevo o denominador, então isso aqui representa mais 3 sobre 1. Tranquilo? Agora, em um número decimal, tá? Tem alguns números que é fácil, né? Representá-los na forma fracionária. Então, por exemplo, o número 1,5 que nós fizemos lá no outro slide, é muito fácil, professora. 1,5 é 0,5, isso eu sei de cabeça. Mas e os outros números decimais? Como é que eu represento eles na forma de uma fração? É muito simples, o primeiro passo é esconder a vírgula. Quando eu escondo a vírgula, que número eu formei aqui com o algarismo 3 e o 1? O número 31. Sempre esse número formado, quando eu escondo a vírgula, é o meu numerador, é o número que vai em cima na fração, certo? Então, olha lá, o numerador é 31. O denominador sempre, sempre, sempre será o número 1, seguido por quantas casas decimais tiver, eu acrescento 0. Então, olha lá, eu tenho uma casa decimal somente, Então, eu acrescento um 0. Tranquilo? Vamos ver outro exemplo. 7,42. Então, percebam lá, eu tenho um número com duas casas decimais. Quantos zeros eu vou ter? Dois zeros. Então, eu já sei que o meu denominador é 100. Vamos esconder a vírgula para ver que número fica. Fica o número, os algarismos 7, 4 e 2 formam o número 742. 742, 742 é o meu numerador e o denominador sempre, sempre, sempre o número 1. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Duas. Então, vão dois zeros. 742 centésimos, ok? Vamos para mais um exemplo. E se eu não tiver um número diferente de 0 antes da vírgula? Se for 0 antes da vírgula, não tem problema. Esconde a vírgula. Que número nós formamos com os algarismos? 0, 1, 0, 5. O número? 105. 105 é o meu numerador. E o denominador? Sempre o número 1. Conto quantas casas tem depois da vírgula. Aqui nós temos 3. E acrescento zeros. 1, 2, 3 zeros. Bem tranquilo, né, pessoal? Muito bem. Então, agora a gente vai trabalhar. Matemática é treino, né? Quanto mais a gente treina, mais a gente aprende. Então, vamos preencher lá o livro didático, da página 23 até a página 27. Todas as atividades que tiver lá para preencher, vamos lá. E do livro de atividades, a página 15. A grande maioria dessas atividades já foram pedidas lá no vídeo do SPE. Vai ficar pouca coisa para vocês fazerem além do que foi pedido lá. Tá bom? E eu deixo um grande abraço para vocês.